E aí rapaziada, suave? Nossa, velho, acabei de acordar. Rapaziada, agora é cedo e eu tô saindo daqui. Eu vou lá pra Campinas agora, eu não preciso de skate com o Gabriel. E isso aí rapaziada, não esquece de deixar o like nesse vídeo, tamo junto. Tchim, velho. Nice, bora, bora. Aí, primeira vez do Gabriel aqui na pista de Praça das Águas em Campinas, hein, velho. Olha a emoção do bicho. Olha a sorrição. Olha a sorrida aqui. Vambora, galera. Chegando no 180 já. Olha só, tá vazio. Tamo aí, c***. Tá vazio, hein, também? Que garacão? São nove e pouco, dez e pouco, sei lá. Nove e alguma coisa. Eu vou voltar. Pestindo. Olha, a primeira coisa que você vai fazer é pular essa c***. Não, não é pulando. Não, não é pulando mais, cara. E aí, o que você tá achando do bagulho aí? Mano, não dá hora, né? Fala aí, nice, né? Você já tinha visto por vídeo, velho. O que você acha daquele caixote curto? Ai, que c***. E é facinho de mandar trick ali, velho. É, bagulho aí a gente empurra já, mano. Mas dá hora, velho. Vamos mandar, então? Nice. A primeira coisa nós vamos comer, né? Vamos comer primeiro, quando a gente tá com fome, hein, caralho. Rapaziadinha, gamezinho, bora. Game of Skate especial, Praça das Águas. Bora. Pô, vai dar mó certo, né, Netflix, esse game. Vai ter esse game no Taquarao, no RJ. Terceiro Game of Skate meu. Agora a diferença é que é em outra pista, mas nós vamos fazer em mais, hein. Taquaraozinha, nós vamos ir também. É isso. É isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Hi guys, nice 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 caraca, é muito suave, ele é gostoso. Gigi bro, é isso, vamos só, a gente vai ali comprar uma água agora, porque meio litro não deu não véi, meio litro não deu, tem que ser mais A igrejinha Eu vi umas camisetas ali, dá hora, depois não é passar lá dar uma olhada, dá horinha Eu vi uma vez cheguei lá, tava fechado, é aqui É verdade né, ó, você pega aqui ó, gatorade, vamos pegar uma água também, vamos pegar uma de um litro Duas garrafinhas, eu acho que a de um litro vai ficar, duas vezes, pode ver, um litro e meio dá uma solta E o bebê não tá, você vai ficar do lado Eu vi, eu vi, eu vi, eu vou pegar um, tem um monstro pra se mostrar Monstros Monstros Valeu, mano, valeu, mas o cara, o cara quando é escomiado é escomiado né véi, não tem como A primeira coisa que o cara fez quando chegou véi, é pesquisar no mapa onde é que tinha lanchonete, restaurante A tamanho da bichinha Mata Mata não, coitado Mata caralho Tem mais aqui ó Tem mais ainda então véi, com uma boa de coisa Tchau E aí Tchau o cara tá empanturrada aí velho barriga cresceu é louco mano com o mesmo aí velho Nossa o bagulho é muito gostoso é quanto tá com fome até pedra gostoso porque é bom velho porque bom mano nem gravei porque a fome não deixou não acho que tá aberto Bora bate aí e aí E aí E aí e aí E aí e aí Já tinha esse shape, já tinha esse shape. Não sei nem o que eu já tinha. A pergunta é qual shape eu não tive. Cada dois meses é dois shapes? É isso. Aí, velho, depois do almoço, aquela preguiça do c******, olha o bichão. Olha a cara do bicho. Preguiça da c******, velho. Vamos lá, vou assistir essa daqui. Nice! Yeah! Mano, a bateria tá acabando, rapaziada. Se acabar, tamo junto. Não esquece, deixa o like. Beijo! Nice! É isso! Oh! Isso aí, rapaziada. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí